Olá meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a nossa conversa diária e hoje eu quero continuar meditando na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, porque é uma mensagem completa, uma mensagem profética e que abre nosso entendimento para a obra silenciosa e poderosa que Deus está fazendo com respeito à restauração dessa árvore noiva. Haja visto que o sétimo selo é um silêncio e quando Deus usou o exemplo de uma árvore Ele estava falando de coisas poderosas, porém silenciosas, não coisas, não estardalhaços, barulhos, coisas humanas para imitar ou personificar um suposto avivamento. Quando Deus está restaurando a natureza, restaurando a árvore no natural, o sol está retornando de sua longa distância, no inverno, e retornando para a terra outra vez, Ele vem agora como o agente de Deus para forçar a morte a se entregar e levar a seiva outra vez lá para cima da árvore, num período de restituição, restauração, de renovação. Veja, isso acontece na primavera, nós estamos agora na época das chuvas aqui no sul do país, no sul do nosso continente. Então é a época das chuvas, final de julho, começo de agosto, agosto inteiro praticamente, antes que chegue a primavera, porque a terra precisa ser irrigada. Veja, a semente, ela caiu na terra, no verão a polpa apodreceu e a semente morreu, mas a água dará à semente a oportunidade de viver outra vez. Logo vem a primavera, os pastos estarão verdes, as árvores terão brutos novos, renovadas, logo vêm as flores, logo os pássaros começam a cantar, o macho chamando a sua fêmea para acasalamento, o frio e o inverno terminou, veja, isso está tudo lá no livro de Cantares. Então chega a polinização, veja, a parte masculina e a feminina se encontram nesse acasalamento, logo traz o fruto. E lá em cima, no topo da árvore, aparecerá a luz. Veja, para amadurecer o fruto predestinado que foi guardado na raiz. Quando Deus usou a linguagem de semente, de uma árvore, de restauração, veja, isso tudo está mostrando que nós somos feitura sua, Efésios, feitura sua, veja, criados, olha a palavra criados, em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão já estavam preparadas. Ou seja, tudo que está preordenado por Deus terá que suceder da forma que Ele preordenou, veja, da forma que Ele predestinou. Nada pode parar na frente, nada pode impedir as leis de Deus, nada pode impedir a restauração. Então, de acordo com Joel capítulo 2, veja, simbolizado por uma árvore, haveria uma restauração daquela vida que estava escondida na raiz, no duro inverno. Por isso, os cristãos primitivos, veja, por onde eles passavam, eles colocavam aquele acróstico, veja, arepo, sator, tenet e assim por diante, que numa língua estranha, diz mais ou menos assim, aquele que controla o ciclo, ou os ciclos, manobra o arado. Ou seja, ele sabe quando plantar, ele sabe aonde plantar, ele sabe que semente ele plantou, e que semente vai aparecer em cena. Por isso, ele usa essa expressão, e Paulo fala, a lei do espírito de vida que está na semente. Veja, isso mostra que tudo que Deus planejou, tudo que ele pensou a respeito de sua semente eleita, terá que acontecer. Por isso, nós temos o exemplo bíblico, lá no Velho Testamento, de Jacó e Isaú, mesmo antes de terem nascido. A Bíblia já dizia, o menor servirá ao maior, amei Jacó e aborrecii Isaú, sem terem feito obras, sem terem feito nada. Mas veja, um era predestinado, e o outro não era. Veja, essa é a profecia, essa é a Bíblia, e esse era o segredo, que Deus tinha guardado na parte de trás de sua mente, e que agora foi revelado, aos seus santos apóstolos e profetas, e Deus está abrindo o nosso entendimento, para nos dar fé, nos dar paz, nos dar tranquilidade, nos colocar nesse descanso maravilhoso, que é fé em sua palavra. Agora, vamos tomar Zacarias 14, que é a profecia da luz do entardecer. Veja, Zacarias 14, verso 6, e acontecerá, naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será, e acontecerá, que no tempo da tarde, haverá luz. Então, tivemos um tempo aí, no começo do nosso século, lá pelos meados do século XX, 1950 e 1960, percorrendo até 1980, por aí, veja, nós não podíamos ver muita clareza, entre o que serve a Deus, e o que não serve, tudo parecia muito igual, tudo parecia muito certo, muito verdadeiro, mas à medida que o sol vai batendo sobre a semente, o fruto vai aparecendo, e nós vamos vendo a diferença entre os que servem a Deus, e os que não servem, entre os limpos e os sujos, porque Jesus disse, pelo fruto, conhecereis a árvore. Então, cada vez mais nítido está, a semente eleita em relação, a virgem nessa, em relação ao mundano, ao incrédulo, e assim por diante. Então, para o que Deus predestinou a luz do entardecer? Qual o propósito? Só existe um, é amadurecer o fruto predestinado no topo da árvore, é lá na ponta, veja, lá no lugar mais alto. Vamos lembrar, que quando a luz do novo mundo entrou para dentro da arca, veja, foi no aposento alto, lá havia uma janela, e quando Noé abriu ela, a luz entrou por lá, lá no aposento alto, não aqui embaixo, no primeiro estágio, ou no segundo estágio, foi lá em cima, na terceira etapa, sim, foi no final do terceiro dia, que Jesus se manifestou no meio dos apóstolos, para provar, que ele não estava morto, que ele havia ressuscitado, e ali estava ele, o desejado de todas as nações. Veja, todo esse processo, também tem a ver com o nascimento natural, água, sangue, e na terceira fase, o fôlego de vida, isso tudo para mostrar a obra da restauração, aqui no tempo do fim. Então, o profeta prega, a mensagem de restauração da árvore noiva, parágrafo 447, dessa preciosa mensagem, que abre esse poderoso mistério de Zacarias, capítulo 14, verso 6 e 7, a respeito da luz do entardecer, da grande profecia, do aparecimento da luz no monte do pôr do sol, e ainda tem crédulos com a mensagem da mão, que querem provar o contrário, que era desmentir o profeta, que é de falar que foi a fumaça de um avião, quando a Bíblia dizia que haveria luz no entardecer, veja, o que é isso? É o cumprimento de Apocalipse 10, que já está no passado, a manifestação do Filho do Homem, e os sete monjos já estavam sobre a terra nesse tempo, para apontar para a verdadeira igreja, veja, que aí vem o esposo, a exemplo de Elia Zé, que apontou para Rebeca, veja, Isaac vindo no meio do caminho, a mesmíssima coisa, então a luz do entardecer, é para amadurecer o grão, sem essa luz não tem amadurecimento, então Zacarias disse, haverá luz no entardecer, que preciosa palavra, que preciosa mensagem, que riqueza de conteúdo, que riqueza de sabedoria, que riqueza de profecia, então veja, e para que saiu a luz do entardecer, para que é a luz do entardecer, para restaurar, veja, a semente é leita, você entendeu isso? A luz do entardecer, é para o mesmo propósito, que estava na luz do amanhecer, para restaurar, o que foi cortado, pela era negra, através de Roma, Deus restaurará, brilhando a luz do entardecer, como? Restaurar, toda a palavra de Deus, outra vez, a completa manifestação, de Cristo, em sua igreja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tudo que ele fez, exatamente, da forma que ele fez, estaria outra vez, na luz do entardecer, vem o que eu quero dizer, veja, oh, não é isso maravilhoso, e saber, que estamos vivendo, bem aqui, para vermos isso, ele estava dando, a interpretação, do que havia acontecido, no pôr do sol, agora, a luz do entardecer, exatamente, de acordo, com a profecia, a luz do entardecer, veio para restaurar, o que? Para restaurar, o que os insetos comeram, lembra de Joel? Aquilo que a lagarta, deixou o gafanhoto, comeu, o que o gafanhoto, comeu, o pulgão, comeu, e por fim, a aruga, tirou a vida, agora veja, veja, e isto começou a crescer, e então, o que isso fez? Isso se denominou, então, Deus os podou, São João 15, toda vara em mim, que não der fruto, a corta, Deus é um bom lavrador, ele sabe do que ele está falando, veja, e colocou lá atrás, e os deixou seguir em frente, e se organizaram, então, veio o próximo, ele os amarrou, e colocou fora, a árvore seguinte, e a árvore seguiu em frente, veja, então, ele os ajuntou, os colocou para fora, disse, agora, em um desses dias, eles serão queimados, as organizações, agora, é 450, agora, veja, Noé, tinha três aposentos em sua arca, um aposento era para as coisas rastejantes, o segundo aposento era para as aves, mas no aposento de cima era onde havia luz, veja, a luz que brilhou primeiro, ela nunca chegou no primeiro aposento, não chegou no segundo aposento, mas no aposento alto, a árvore não dá os seus frutos primeiro embaixo, e segundo assim, isso tudo foi podado nas organizações, mas é na parte de cima, onde ele disse, eu restaurarei, diz o senhor, veja, mas é na parte de cima, eu restaurarei, diz o senhor, e enviarei a luz do entardecer, e eu trarei de volta, trarei de volta a palavra, e farei com que ela se manifeste, eu restaurarei tudo que prometi, tudo que tenho prometido, o mesmo Espírito Santo trará, e testificará os mesmos sinais, eu terei uma Páscoa, uma ressurreição, para a noiva, o mesmo que eu tive para o noivo, lá atrás, eles colocaram uma pedra, que pesava toneladas, tiveram que empurrá-la até a porta do sepulcro, com o propósito de impedir, que Jesus ressuscitasse, como ele havia prometido, e hoje, não importa o que o diabo colocou na frente, denominações, organizações, política, ciência, filosofia, organização, escândalos no meio da igreja, nada vai impedir, que a árvore noiva, seja restaurada mais uma vez, veja, e ela já o foi, nos dias do profeta de Malaquias 4, e será de novo aqui, na igreja, que está prestes a ser arrebatada, nessa restauração completa, veja, o Espírito e a noiva dizem, vem, quem tem sede, venha, quem quiser, beba de graça da água da vida, Deus te abençoe, espero que contribua, aperta aí o sininho, e deixe o seu comentário, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.